Olá! Mais um vídeo no canal e o vídeo de hoje eu acho que é um vídeo muito esperado, né? Porque a gente tá sem comprinhas desde janeiro, né? Então, comprinhas do desafio, do período do desafio, né? O desafio de três meses sem comprar, que no final foi um sucesso, mas teve umas comprinhas aí no meio do caminho. Se você não está entendendo o que eu falei, foi um sucesso, mas teve comprinha, vou deixar aqui embaixo os três vídeos do desafio pra vocês acompanharem, tá? Mas eu entendi ao final do desafio que mesmo comprando eu achei que foi um sucesso mesmo assim, mas vejam os vídeos que vocês vão entender melhor. Então, vamos lá! Minhas primeiras comprinhas, comprinhas do primeiro mês, inclusive, foi uma calça jeans do Extra, que eu não estou com ela aqui, mas vou deixar imagens dela aqui pra vocês. Ela é uma calça jeans maravilhosa, gente, que foi, acho que R$49,90. Eu amei ela porque, assim, eu tô com... Minhas calças jeans, elas não estão super servindo bem, porque eu emagreci e... E ela eu comprei e já tava no peso que eu tô hoje, né? Então ela tá servindo super bem pra mim, eu tô amando usar ela no final das contas. Eu comprei pra fazer um DIY pro canal, eu ainda não fiz esse DIY e eu vou ser bem sincera que eu não sei se eu vou fazer com ela, tá? Porque eu amei muito essa calça, gente, eu tô apegada nela. Tô apegada nela, tô amando uma skinny maravilhosa, sabe? Num jeans escuro maravilhoso que combina com tudo clássico. Tô apegada, então eu acho que deu ruim esse DIY, mas assim, com a calça, né? Eu comprei com o propósito da calça, desculpa, do DIY e... Não vai rolar, acho que DIY com essa calça. Eu comprei mesmo, é uma comprinha mesmo pra mim, porque eu tô amando usar essa calça. Não pode ser que um dia ela vire um DIY, mas no momento ela é minha mesmo e eu vou usar ela como calça. Uma outra coisa que eu comprei também no primeiro mês, que foi, nossa, uma polêmica. Meu Deus, foram brinquinhos. Então eu tô com alguns aqui, ó, que são esses aqui, esses redondinhos. Não reparem na minha orelha que eu troquei o piercing faz pouco tempo. Tá meio irritada a orelha, né? Ó, esses argolinhas aqui. E aí eu comprei também, acabei comprando até errado, uma mais grossa. Eles vieram em vários kitzinhos, na verdade, né? Então ele veio assim, kit assim, ó. Três, tá vendo? Eu comprei três kits do prateado. Três por quê? Eu comprei um do gordinho, e aí eu ia usar mais outro kit pra poder colocar em todos os meus furos. Quando eu fui na loja pra comprar o segundo kit, eu vi que tinham kits mais finos. Ó, bem mais finos, olha que diferença. Né? Bem mais finos. Aí eu falei, ah, eu quero fininho. Aí eu fui lá e comprei dois kits do fino. E a mesma coisa com dourados. Eu já tinha comprado um kit do grosso dourado. Ô, não reparem na minha unha. E aí depois eu vi que tinha do fino, mas aí eu comprei só um kitzinho do fino. Enfim, foram brinquinhos assim. Eles não tão mais em kit, né? Porque eu deixo solto, eu já usei, enfim. Aí tem aqui os dourados. E os prateadinhos. E foi uma polêmica, ah, não precisava ter comprado, ah, porque você já tinha, você podia ter limpado, ah, blá, blá, blá. Enfim. Mas eu tô muito feliz, sou muito feliz com eles. Até porque é diferente, né, gente? Esse aqui é de todo de prateadinho, assim, né? O outro era de brilhinhos. Enfim. Pra mim é diferente, fiquei muito feliz com essas comprinhas. Mas cada um foi, nem lembro, R$19,90, acho. Vamos ver assim. Que mais que eu comprei? Ah, comprei a base da Vult, que está na casa do meu excelentíssimo namorado. Vou mostrar qual que é pra vocês aqui, imagens dela. No final das contas, eu podia não ter comprado no desafio. Porque eu usei a minha. Esmaguei até o final e acabou o desafio e, tipo, meio que ela acabou junto com o desafio, sabe? Podia ter comprado a base antes do desafio. Mas como eu tava, tipo, apertando, 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 ela poderia abarar a qualquer momento, né? E eu não ia saber, então eu já tava com uma ali de backup. Enfim, tô usando a que eu comprei lá. Não foi dinheiro gasto em vão, afinal de contas, estou usando. Eu ia usar de qualquer forma e ia precisar comprar anyway, né? Uma outra. Segundo mês, eu não comprei nada. No segundo mês, eu não comprei nada. Por quê? Porque eu falei que eu ia comprar o tênis da fila, né? Que eu tinha meu irmão tido pros Estados Unidos e que eu ia comprar. No final, eu ganhei o tênis. Então, não vai entrar como comprinha, né? Porque eu ganhei o tênis. Assim como eu ganhei outras coisas. Eu ganhei o vestido de couro da minha mãe. Ganhei umas pecinhas aí de uma loja de uma amiga minha. Enfim, né? Se vocês querem saber, de novo, vejam aí a playlist. Vou deixar aqui embaixo os três episódios que tiveram dos três meses. E aí, eu mostrei as coisas que eu ganhei. Fiz também organização no guarda-roupa da minha cunhada. Ela desfez de algumas coisas e eu peguei pra mim. Tô mostrando também no vídeo. Se eu não me engano, foi no segundo vídeo. E é isso, né? Essas coisas no segundo ou no terceiro vídeo. Agora não lembro. Mas enfim, foi no segundo ou no terceiro vídeo. E essas coisinhas eu não vou mostrar porque não é comprinhas, né? São recebidos. São ganhadinhos. E aí, não conta. E se vocês quiserem ver, aqui nos vídeos de embaixo, tá aqui, tá bom? Então, outra compra que eu fiz foi ali, acho que foi no último mês mesmo. Eu comentei com vocês e eu não mostrei no vídeo, porque eu esqueci. Eu comentei com vocês nos stories, né? No Instagram. E eu esqueci de mostrar pra vocês. Mas foi uma compra mara e eu super devia ter mostrado. Eu vacilei muito. Essa blusinha aqui, ó. De ombro a ombro ela é, na verdade, né? Que eu deixo assim pra ficar bonitinho no cabide. Ombro a ombro. Graciosa, mas ela é meio transparente. Então, tem que usar com um topinho bonito por baixo, ou uma faixa, alguma coisa assim. Ela foi R$10,00. R$10,00, R$10,00. Numa lojinha, Madan, que chama. Eu comprei no Metrô do Brás, tá? Fica lá. É, Metrô do Brás. E ela é uma lojinha que eu adoro já. Ela, naturalmente, é barata. Vende por R$19,90. Mas lá a loja tá como ponta de estoque. Então, tá, tipo, mais barata. Então, é R$10,00. Tudo é R$10,00. E aí, eu encontrei essa. Uma graça, que eu amei, por R$10,00. E a preta, que eu até fiz look já. Tem foto no Instagram com ela. Maravilhosa, por R$10,00 também. Eu amei. Valeu muito a pena, gente. Ó, o que... Com uma cintura alta. Ó, ela fica muito linda. Eu amei. Foi, tipo, só R$10,00. E por último, mas não menos importante. Inclusive, eu diria que a mais importante, porque foi a que eu mais suei pra encontrar, pra achar. Eu pesquisei, entrava no site. Meu, persisti, porque eu queria muito. Não foi por impulso. Eu queria muito. Fiz meu namorado e ia atrás junto comigo. E a gente finalmente encontrou. Na verdade, no final, quem encontrou foi eu no shopping aqui de São Caetano. Estava sozinha mesmo. Que é este macacão maravilhoso. Vou deixar uma foto aí pra vocês, porque não vai dar pra ver a beleza que é esta peça. Mas é o macacão da Renner. Aí atrás ele é assim, ó. Foi R$139,90. Ele é maravilhoso. Eu tava doida por esse macacão. Tinha visto já a Pipoca usando. Estava apaixonada, né? Tô apaixonada por Animal Print. Tem pouquíssimas coisas no meu armário. Queria muito. Tanto que eu comprei num dia e usei no outro. Porque eu sou dessas. E valeu cada centavo mesmo, sendo no desafio de três meses sem comprar. E é isso, galera. O vídeo de comprinhas mais rápidas do Velho Oeste. Mais rápidas do canal. Acho que não teve um vídeo de comprinhas que foi tão rápido assim. Mas, no final, eu fiquei muito satisfeita. E fiquei feliz de fazer esse vídeo. Porque eu achei que eu tivesse comprado mais coisa. Mas eu nem comprei tanta coisa, gente. Comprei uma calça jeans, brinquinhos, base. Duas brusinhas e um macacão. Foi show. Foi sucesso. Foi mara. Amei. Parabéns pra mim. Fiquei muito feliz com esta conclusão. Eu espero que vocês tenham gostado, gente, de mais esse vídeo de comprinhas. Me digam aqui embaixo o que vocês acharam. Se vocês também tinham a sensação de eu comprar mais coisas. Se vocês acham que eu comprei muita coisa. Se acham que eu devia não ter comprado nada. Enfim. Vamos jogar aí essa opção da polêmica, né? Eu não sou muito polêmica. Mas, quem quiser polêmico, vamos abrir a polêmica. Ó. Não esqueçam de deixar o seu like aqui embaixo também. E de se inscrever no canal se você não é inscrito. Aproveita e indica pra uma amiga também. Até o próximo vídeo. Tchau.